Dicas da Fundação Procon essa semana aqui no Show Arturo, falando sobre saúde e bolso em forma. Remédios milagrosos, olha, preste atenção. Cuidado com os remédios, algumas vezes vendidos em lojas instaladas dentro de academias. Trazendo a promessa de que quando ingeridos, junto a um treinamento físico, queimam gorduras localizadas e aumentam a massa muscular com maior rapidez. Eles, esses remédios, assim como os suplementos de vitaminas, só devem ser ingeridos por recomendação médica. Já já a gente volta aqui no Show Arturo com mais dicas da Fundação Procon.